Sérgio Pereira Leite é doutor em Economia pelo Instituto de Economia da Unicamp, professor titular do CPDA, UFRJ, coordenador do Observatório de Políticas Públicas para Agricultura, UFRJ, pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Olá, Célia. Célia Kertenetsky, EPHD em Ciências Políticas e Sociais pelo European University Institute, doutora em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, UPERJ, mestre em Economia pelo UFRJ. Atualmente é professora titular do Instituto de Economia da UFRJ, coordenadora do Centro de Estudos sobre Desigualdade e Desenvolvimento, sede, docente permanente do PP de UFRJ e do PPGE da Universidade Federal Fluminense e pesquisadora do INCT-PPED. Então, nós agradecemos muito a presença de vocês e eu passo a palavra para Sérgio Leite, que dispõe de confortáveis 15 a 20 minutos. Bom, boa tarde a todas e todos. É uma honra participar aqui dessa atividade, do lançamento do livro. Eu queria agradecer a Ana Célia Castro e Renato pela oportunidade, bem como os organizadores do livro, Alexandre, Maria Antonieta, Michele, e a oportunidade de estar discutindo esse tema tão estratégico e importante num ambiente tão seleto. Queria também mencionar o fato de que esse trabalho é resultado de um processo coletivo a partir de pesquisadoras e pesquisadores do Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Desenvolvimento da Agricultura e Sociedade, da Federal Rural do Rio de Janeiro, que integra o INCT-PPED. E, nesse caso em particular, o OPA vem discutindo esse tema do desmonte desde 2016, e de forma um pouco mais sistemática, a partir de um projeto financiado pelo CNPq desde 2018, que ganhou uma musculatura muito maior nesse guarda-chuva de pesquisa junto ao IPEA e ao INCT-PPED, especialmente nesse trabalho que fizemos ao longo de 2021 e 2022. E aqui hoje eu estou representando esse grupo, que é composto também pelos meus colegas, Cláudia Schmidt, Kátia Grisa, o Marcos Alexandre da Silva, a Silvia Zimmermann e a Mira Rodrigues Soares Barbosa. Enfim, no nosso caso, tratamos um pouco de pensar, a partir desse framework mais geral, explorado no âmbito do guarda-chuva do projeto, questões particulares relacionadas ao campo das políticas públicas direcionadas à agricultura familiar no Brasil. Eu gostaria de fazer um breve comentário sobre a questão da problematização teórica, porque o debatedor da parte da manhã, acho que foi o Félix, acho que falou de uma forma bastante interessante como os estudos, apesar de tratarem de temas bastante específicos em termos setoriais, comungam uma discussão teórica bastante dialogável. Eu acho que isso é um mérito da proposta encabeçada pelo programa INCT-PPED e IPEA. E eu diria que, no nosso caso, nós nos valemos, basicamente, do framework, do policy dismantling, e também do neo-institucionalismo histórico, especialmente para pensar um pouco essa trajetória, em termos de pet dependence, do campo de construção e desestruturação das políticas públicas para a agricultura familiar. Acho que não dá para pensar o desmonte se nós não entendermos claramente o legado. Enfim, e no caso brasileiro, isso foi muito importante desde o governo Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Então, é preciso retroceder pelo menos 30 anos, no sentido de pensar como esse movimento de construção de instrumentos e programas governamentais direcionados ao campo maior da agricultura familiar, e eu estou englobando aí vários mecanismos, ele se dá, fundamentalmente, em três grandes fases. A primeira é em 94, 95, e aí eu vou situar, fundamentalmente, a construção do Programa Nacional de Fortalecimento para a Agricultura Familiar, o PRONAF, que ainda existe hoje. Ele é um divisor de águas nesse aspecto, do ponto de vista de se tornar ele próprio um momento crítico nessa trajetória de políticas. Um segundo momento, que nós poderíamos pensar ainda, já no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, em termos de políticas que abraçam um campo mais social, direcionado à agricultura familiar. O próprio PRONAF vai ganhar uma outra política complementar, que era o PRONAF em infraestrutura, já nesse período. E um terceiro momento, que eu acho que aí sim você dá um salto extremamente maior, no sentido de fortalecer a musculatura desses programas, que é o primeiro mandato do governo Lula, 2003, 2004, quando um conjunto diferenciado, extremamente inovador de políticas públicas, é lançado. E eu situaria algumas delas aqui. o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o nosso estudo de caso aqui do Desmonte, mas também o Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais, um pouco mais à frente, o Programa Territórios da Cidadania. E você vai ter também uma reestruturação de políticas direcionadas ao campo, da agricultura familiar, de povos originários, de abastecimento com a reformulação do Programa Nacional do PNAE, que tem um apoio direto, merenda escolar, produção da agricultura familiar, e outros tantos. Eu estou mencionando isso porque essa recuperação histórica, e aí o neoinstitucionalismo nos ajuda muito, permite estabelecer alguns momentos críticos para a construção dessas capacidades estatais, e depois, como nós vamos observar já a partir de 2015, fundamentalmente, um movimento, ao contrário, de desmonte ou desestruturação, para o qual a abordagem do policy dismantling é fundamental. Mas eu venho usando já há muito tempo os textos do Bauer e companhia, mas eles têm alguns limites. Quer dizer, essa, de certa forma, essa abordagem muito fortemente aplicada para o contexto europeu, para a análise dos desmontes da política de bem-estar social, especialmente após a crise de 2008, quando trazida para o Brasil, ela demanda uma reinterpretação a partir das realidades encontradas aqui no processo de desmantelamento dos programas governamentais. E acho que esse é o ponto alto do livro. Nos diferentes setores, não só uma descrição dos casos, mas uma resposta teórica a problematização propriamente dita a um nível internacional. Por isso que eu recomendaria fortemente, por exemplo, uma apresentação desse trabalho em congressos do tipo do IPA, da International Public Policy Association, por exemplo, no sentido de problematizar o campo, propriamente dito, da análise do policy dismantling. Então, nessa direção, eu diria que, no caso que nós estamos estudando, 2015 em diante, será fundamental para pensar o desmantelamento. Primeiro, a partir da austeridade fiscal, especialmente ainda no segundo mandato Dilma, quando várias políticas dessa natureza tiveram uma redução orçamentária, que vai se agravar fortemente no governo Térmio e ainda mais no governo Bolsonaro. Então, nós vamos ter praticamente um desmonte por default, no sentido de a manutenção da casca da política, mas o seu conteúdo em termos de orçamento vai sendo esvaziado paulatinamente. Isso é o caso de várias políticas do setor. Por exemplo, o PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação na Área de Reforma Agrária, o Programa de Aquisição de Alimentos, como nós mostramos aqui no capítulo do livro, o próprio Programa Nacional de Reforma Agrária, o PNRA, o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. Então, você vai ter um conjunto enorme de programas que atestam aquilo que a literatura está chamando de um desmonte tanto na sua dimensão da densidade quanto na sua dimensão da intensidade política. Você tem uma supressão de instrumentos, você tem uma mudança de objetivos, em alguns casos, aquilo que o Alexandre bem lembrou de manhã, um refraining, a manutenção supostamente ou aparente do programa, mas um desvirtuamento total das suas ações. Então, você tem essa primeira coloração de caráter mais fiscal que afeta tremendamente o setor e, particularmente, o Programa de Aquisição de Alimentos, que nós escolhemos como caso, digamos assim, pelo fato de ter sido um programa extremamente inovador na área de segurança alimentar e, por outro, pelo fato de conseguir alinhavar muito bem diferentes áreas da sociedade civil que passam não só pela questão rural, mas, sobretudo, pela questão urbana, porque se tratava de abastecimento e alimentação, como também em termos de saúde pública, etc. E, justamente, a emergência do governo Temer no pós-impeachment e, consequentemente, a eleição do Bolsonaro terão impactos decisivos e cruciais para o funcionamento dessas políticas do PAA em particular. Vejam que o PAA vai ter três grandes fases, o início, mais ou menos, em 2003, 2004, no primeiro mandato do Lula, quando a sua concepção é montada. Nós tínhamos ainda ali, naquele momento, o Ministério Extraordinário da Segurança Alimentar, o MESA, comandado pelo Graziano da Silva. Esse programa vai sofrer um aumento enorme no seu grau de cobertura, ainda no governo Lula, iniciando o primeiro mandato da presidenta Dilma, no sentido de chegar a atender quase 190 mil famílias no seu pico orçamentário, nesse momento, e conseguindo, inclusive, lançar diferentes modalidades de apoio, desde a compra direta, a formação de estoques, eu não vou ter tempo de detalhar os instrumentos, mas era algo extremamente importante. A situação do programa começa a ficar um pouco mais complicada quando ele é objeto de uma operação chamada Agrofantasma, no sentido de, isso foi em 2013, de desacreditar e deslegitimar o programa, mostrando, digamos assim, um certo preconceito do Estado em trabalhar com determinadas organizações da sociedade civil ligadas aos movimentos de pequenos produtores rurais, agricultores familiares, etc., e também as redes de distribuição do mercado institucional. Então, esse conjunto de sistemas é objeto dessa ação, e isso tem impactos decisivos, já naquele momento, sobre o funcionamento, que se agrava com a medida de austeridade fiscal após 2015, diminuindo o seu orçamento, e continua ainda a se agravar a partir de 2016, quando nós vamos ter aí um desmonte institucional, ativo, eu diria, nessa tipologia estabelecida pelo Bauer e companheiros, quando você define quatro estratégias de desmonte, por default, ativo, deslocamento de arena, ou simbólico, nesse sentido, em 2016, o Temer extingue o Ministério do Desenvolvimento Agrário, no qual o programa estava pendurado, ele tinha um braço no MDA, um braço na CONAB, que então estava no Ministério da Agricultura, e no MDS. Mas, de qualquer maneira, o MDA, que comportava um conjunto enorme de instrumentos e programas para a agricultura familiar, é extinto, como várias das suas secretarias, cria-se uma secretaria ligada à Casa Civil naquele momento, mas que não responde mais à multiplicidade de políticas e programas que então eram desenvolvidos sob o guarda-chuva do MDA. Só que, além disso, há também uma outra ação que me parece extremamente estratégica para o desmonte, e talvez a literatura internacional não realce isso, que foi a dissolução dos fóruns de participação social. Porque um dos méritos no processo de construção dessas capacidades estatais, especialmente no governo Lula I e II, foi a criação de espaços de diálogo com a sociedade civil. Alguns já estavam criados antes, ainda, no governo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, ou no governo Itamar, mas foram reforçados no governo Lula ou foram, então, criados. Só para citar o caso do CONDRAF, Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, o caso do CONSEIA, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que vão ganhar uma musculatura muito mais importante, como também os colegiados de desenvolvimento territorial. Então, são espaços de participação, a ponto da Dilma ter instituído o Programa Nacional de Participação Social, a política e o programa, que foi, depois, extinto no governo Bolsonaro. Esses espaços, que funcionaram de maneira problemática, que alguns com maior capacidade, outros com menor capacidade de agregação de atores sociais, etc., mas eles foram fundamentais para a contabilidade das políticas públicas, como também para o processo de monitoramento social no exercício dessas atividades ou tarefas desses programas governamentais. Tudo isso se extingue com uma canetada muito maior do Bolsonaro, ainda em 2019, onde são limados 700 conselhos, alguns deles recuperados depois pelo STF. Mas, no caso que estamos examinando aqui, o processo iniciado com o Temer e culminado com o Bolsonaro vai extinguir o CONDRAF, que depois... O CONDRAF passa por uns momentos de remodelamento, extinção e depois retorna, mas vai extinguir o CONCEIA, por exemplo, que só é recriado agora. Enfim, então, você tem um campo de desestruturação ativa do desmonte através de instrumentos, mas, no nosso caso, eu quero ressaltar o caráter dos espaços de participação e diálogo com a sociedade civil, e isso é fundamental para o exercício desses programas governamentais. O segundo elemento, que também não se encaixa muito bem na tipologia do Bauer, do Neal e outros, Jordana, etc., que foi um desmonte muito sutil. É preciso dizer que o conceito de agricultura familiar no Brasil foi referendado, do ponto de vista jurídico, pela Lei da Agricultura Familiar, em 2006. Como em 2006 também foi aprovada a Lei de Segurança Alimentar. Enfim, essa lei definia a categoria agricultura familiar a partir de uma capacidade de reunir atores os mais diferenciados. Não terei tempo para me estender nisso, mas garantindo uma abrangência e um grau de inclusão na lógica da administração pública bastante interessante. Entre 2017, governo Temer, e 2021, governo Bolsonaro, haverá sucessivas modificações no conceito de agricultura familiar, através de projetos de lei, de medidas provisórias, que depois viraram lei, uma delas aprovada em 2017, outra em 2018, e, finalmente, uma em 2021. Por exemplo, substituindo a declaração de aptidão ao PRONAF, que era mais ou menos o Certificado de Agricultor Familiar, pelo Cadastro da Agricultura Familiar, que agora diz respeito não à agricultura familiar em si, mas à Unidade Familiar de Produção Agropecuária, UFPA, a partir de 2017. Isso, inclusive, traz um impacto seríssimo sobre o censo agropecuário, feito em 2017, que subestima o potencial da agricultura familiar em termos de produção, tanto física quanto em termos de valor, dentro do campo da agricultura brasileira. Então, é justamente nesta reformulação do conceito que torna oficialmente esta unidade muito mais restrita, que você tem um outro desmonte muito mais sutil, que é retirar deste público uma série de acessos e capacidades que antes eram garantidos legalmente na legislação anterior. Eu não sei como categorizar oficialmente nos esquemas do Bauer esse tipo de mudança, por exemplo, mas é uma mudança extremamente importante, que vai redundar num desmonte efetivo dos programas governamentais e num cerceamento do grau, no vetor, por exemplo, de democracia, que o Alexandre mencionava hoje pela manhã. A outra questão que me parece fundamental comentar aqui é que, além desses processos, nós vamos assistir também, no período mais recente, uma diminuição radical do orçamento destinado ao PA, ao Programa de Aquisição de Alimentos. Ela só foi um pouco contrabalanceada em 2020, por causa da pandemia, e como esse é um programa fundamental para abastecimento alimentar, houve uma dotação de 500 milhões em 2020, que é uma coisa excepcional na trajetória de queda que vinha sendo observada e que volta a cair novamente em 2021, em 2022. Mas, mais do que um corte orçamentário, o que eu queria destacar aqui foi uma mudança na composição desse orçamento. Em 2017 ou 2018, não lembro agora de cabeça, 10% da composição do orçamento da política de aquisição de alimentos era de emendas parlamentares. Em 2021, 65%. Então, ao inverter essa composição, você começa a destinar o recurso da política para áreas, regiões, municípios de interesse imediato dos legisladores, particularmente deputados, para atender os municípios da base eleitoral de cada um deles. O que mostra uma radical, digamos assim, mudança na capacidade no grau de cobertura da política pública ao recompor o seu orçamento muito mais através de emendas parlamentares do que com recursos próprios da União. Então, esse é um dado a mais que eu queria mencionar. Então, acho que para nós ficou muito evidente, resumindo e concluindo, Estela, muito evidente a importância de caracterizar esse processo de desmantelamento ao longo desses últimos sete anos, fundamentalmente, que o livro aborda justamente esse período, 16-22, e mostrando, inclusive, dialogando com a própria literatura e a teoria, como essas modificações vão ganhando cores e processos muito particulares e muito próprios nos diferentes setores da política pública brasileira. Enquanto que os colegas da Alemanha, por exemplo, trataram do assunto, mas mostrando que, no caso europeu, fundamentalmente, o desmonte se dava pela estratégia de defô, aqui o desmonte ativo no governo Bolsonaro foi matéria de jornal todos os dias. E ele defendia isso, não vou mais demarcar terra indígena nenhuma, não vou mais fazer assentamento de reforma agrária. E, particularmente, no PAA, e só para concluir, houve ainda um reframing, ou seja, tal qual foi apresentado hoje de manhã no caso do Bolsa Família, no caso do PAA, extinguíram o PAA em 2021 e criaram o Alimenta Brasil. mas que tem outra dimensão, tinha, outra dimensão muito mais restrita, inclusive excluindo mecanismos como aqueles direcionados à produção de sementes, por exemplo, que o PAA original. Então, esses novos batizados de nomes das políticas públicas, não se trata apenas de uma questão de rótulo, mas também de mudar o efeito, o alcance e a maneira de institucionalizar os programas governamentais, e que, nesse caso, significaram uma perda substantiva na capacidade estatal. E eu acho que, em dezembro passado, aquela publicação do IPEA, o Policy Brief, em questão, foi feito um número especial sobre esse livro, justamente, e Anaceli e Alexandre nos instigaram a pensar a reconstrução, o remonte, por onde passaria. E eu lembro que, no nosso caso, nós escrevemos para a retomada do PAA, para a recriação dos espaços de participação, e uma série de outras questões, e algumas delas já se tornaram realidade a partir do início de 2023. O próprio Conceia foi reconstruído, o Ministério também, o Ministério da Agricultura Familiar foi remontado, enfim, como também o próprio Programa de Aquisição de Alimentos, que está na Conab, que, por sua vez, está no MDA, embora o Ministério da Agricultura esteja louco para transferir a companhia para a agricultura, algo que está em processo de discussão, provavelmente, talvez, exista aí uma solução intermediária. Enfim, mas algumas das questões que nós anunciávamos nesse policy brief de 2022 do IPEA, já estão sendo reais, e mostram o desafio de pensar essa reconstrução. Eu diria, no entanto, que reconstruir essas políticas hoje não é uma volta ao passado de 2003. Não dá para pensar que nós vamos refazer, para o bem ou para o mal, aquele conjunto de programas que foi possível ser construído em 2003 naquela conjuntura política, tanto doméstica quanto internacional. Eu acho que hoje é preciso, como diria a Ana Célia, pensando os futuros, é preciso criatividade e desafio para remodelar esses programas e não reatualizá-los nos moldes em que foram implementados em 2003. Eu acho que se trata de pensar mais criativamente, inclusive, realisticamente, dentro dos limites tanto jurídicos como políticos institucionais, já vista a composição do Congresso Nacional e tudo mais, que temos hoje. Mas acho que tem muita coisa para ser feita ainda e a caracterização que esse livro oferece é extremamente estratégica para a gente enfrentar justamente esses desafios. Muito obrigado, acho que eu passei o tempo aqui, Estela, desculpe. Não foi ótimo, de jeito nenhum, foi excelente toda a sua exposição. Muito obrigada, Sérgio. Eu queria agora passar a palavra para a nossa debatedora, professora Célia. Obrigada, Estela. Queria agradecer o convite para participar dessa mesa e debater esses papers e, em particular, o seu capítulo, que é um capítulo excelente, essa, enfim, a tentativa de dar conta desse processo que aconteceu na área da agricultura familiar, eu acho absolutamente central e o uso, a mobilização da literatura de desmantelamento sobretudo do neo-institucionalismo histórico, acho que bem rica para dar conta do processo que você descreve. Então, eu vou fazer comentários bem breves para a ideia que eu entendi que eu vou ser só uma provocadora de um debate mais amplo, que as pessoas todas estão convidadas e quero também dialogar contigo para ouvir a sua opinião sobre algumas questões que a sua apresentação me suscitou. Talvez começando pelo fim que você fala da recriação das políticas e que não seria uma repetição, meramente uma reconstrução daquilo que se perdeu ao longo desse processo. Então, uma questão que me ocorre é assim, que medida que você acha que esse processo de reconstrução dessas políticas pode ser afetado por algo que ocorreu ao longo do processo de destruição, que são, sei lá, eventuais anticorpos que a gente tenha detectado nas burocracias públicas, resistências que foram detectadas. enfim, o que a gente aprendeu com esse processo destrutivo que pode nos tornar mais imunes a tentativas semelhantes no futuro que certamente vão se colocar. Eu acho que a gente não sabe o que vai acontecer depois de 2024 e, de alguma forma, como que isso pode incidir sobre a nossa imaginação em relação a essas políticas. Eu acho que você traz várias dicas disso na sua análise, mas eu acho que poderia ser uma reflexão mais temática que a gente poderia fazer a partir daqui. O que a gente aprendeu com essa coisa horrível que aconteceu e como que a gente pode ficar mais fortes. Em relação a... Então, essa coisa do passado, essa questão da resiliência, eu acho que é muito interessante a gente tentar documentar em cada área de política pública como que se comportaram... Eu acho que já tem gente fazendo isso, como se comportaram as burocracias públicas, o que foi criado, imaginado, inventado numa circunstância tão drástica como a que a gente viveu. e como isso pode ser de alguma forma institucionalizado, tornado uma prática mais consciente, que vá além do espontâneo e do voluntário. A minha outra questão é sobre o... É uma questão talvez mais teórica mesmo, sobre essa ideia de desmonte. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi você, Sérgio, falando sobre esse paradigma do policy dismantling, eu fiquei me perguntando qual seria a novidade dessa perspectiva analítica em relação à ideia, por exemplo, de retrenchment, retração, que é um termo que é muito frequente na literatura do welfare state. E, no caso da literatura do welfare state, eu acho que é controverso você dizer que houve uma retração. O trabalho que a gente fez sobre, por exemplo, o que aconteceu durante a grande recessão nos países da OECD, mostra que o gasto social, por exemplo, continuou aumentando, e aumentou bastante, sobretudo entre 2008 e 2014, nos países que fazem parte da OECD. Países como a Coreia, por exemplo, tiveram um catting-up nesse período. Aumentaram o gasto social enormemente, eram países minúsculos do ponto de vista do gasto social e aproveitaram esse período para expandir, houve muita convergência, aumentou a carga tributária, coisas que a gente não esperava. Toda a previsão é que, bom, agora com a grande recessão vai ter uma grande regressão dos estados de bem-estar e não foi isso que aconteceu. Aconteceu nas letras pequenas, digamos assim. Se a gente olhar, por exemplo, o que aconteceu com a tributação? Ficou um pouquinho menos progressiva. Então, se você botar uma lente grande, você vai ver algumas mudanças escondidas que provavelmente no futuro vão ter algum tipo de impacto. Então, assim, uma pergunta, quer dizer, eu acho que o caso brasileiro nesse sentido destoa do que a gente começa a dizer, ah, os países ricos passaram por isso. Eu acho que não é a mesma coisa. Corrige-me se eu estiver errada na área específica do teu trabalho. Mas eu não acho que... Até seria interessante participar desse Congresso Internacional para mostrar como que há essa divergência de trajetórias, no caso brasileiro. Daí eu fico me perguntando se, primeiro, quando a gente fala em desmonte, se também não seria interessante pensar que tipo de montagem está sendo proposta em substituição a algo que existia. Então, pensei também na ideia de que o governo Temer, sobretudo o governo Bolsonaro, vem com uma agenda positiva. Não é só de destruir o Estado, mas eu acho que tem alguma ideia ali por trás que inicialmente eu pensava que era só grudada na ideia de austeridade fiscal, neoliberalismo, mas eu acho que, além disso, eu acho que recoloca questões antigas, como questões de luta de classes, disputa de classes pelo Estado. e eu acho que na área da agricultura, a questão fundiária é talvez o pano de fundo, a grande motivação para essa desmontagem, que na verdade é a montagem de um Estado que seja mais subserviente aos interesses fundiários dos grandes proprietários e tal. Então, talvez a gente, esse é um discurso que a gente precisa fazer mais, não sei se você concorda comigo nisso, que é um pouco desvelar essa natureza de classe que o populismo coloca no debate público que antes estava escondido num discurso mais anódino de austeridade fiscal, que é algo que todo mundo poderia concordar, poxa, estamos sem dinheiro, não dá para gastar, vamos ter que cortar aqui e ali, fazer algum tipo de administração financeira, mas, claramente, não é essa a questão. Talvez o governo Temer tivesse mais essa embalagem de austeridade fiscal, e o discurso todo era esse, não tem dinheiro para pagar a aposentadoria, vamos ter que cortar, fazer reforma e tal, mas eu acho que o governo Bolsonaro, como você bem disse, ele já desde o início diz a que veio, somos contra a demarcação de terras indígenas, somos contra a equidade de gênero, e eles foram eleitos em cima dessa plataforma, então, acho que tem, existe uma ideologia, e essa ideologia, ela tem, eu acho, uma marca de classe, uma marca de gênero, e talvez isso, não sei como você que entende melhor essa perspectiva do Desmondes, como é que isso se encaixaria ou não nessa ideia que eu estou trazendo para a gente conversar. Então, eu vou ficar por aqui, porque senão a gente vai monopolizar aqui o debate, mas, enfim, se você puder, então, depois trocar uma ideia comigo sobre isso, e ouvir também o que as pessoas na plateia teriam a dizer. Obrigada. Obrigada, Célia. Primeira, Célia? Vamos fazer diferente do primeiro bloco, então. Bom, então, de acordo com o apelo do público, eu vou passar a palavra. Um clamor, assim, o rugido das ruas, eu vou passar a palavra para o Sérgio. e, então, depois nós abrimos para as perguntas e comentários do público, está bom? Bom, eu queria dizer que, primeiro, é sempre um prazer e um privilégio dialogar com a Célia, quanto mais ser debatido por ela. Eu admiro muito os trabalhos que a Célia vem produzindo, e fiquei muito contente com as suas questões. Vou tentar responder, Célia. Então, vou começar pelo final. você falou exatamente que seria interessante problematizar esta ideia do desmonte e também da reconstrução na sequência. No campo que nós estamos estudando, vou falar por esse campo rural, digamos assim, eu acho que a sua pergunta é muito bem colocada, porque o que nós vamos examinar? Enquanto nós assistimos no governo Temer-Bolsonaro a uma desestruturação efetiva, explícita, em alguns casos, dos mecanismos, instrumentos e programas governamentais direcionados ao campo da agricultura familiar, alimentar, não é à toa que, por exemplo, o inquérito realizado pela Rede de Pesquisadores em Segurança e Soberania Alimentar produziu, esses dois inquéritos, vão mostrar um crescimento do grau de insegurança alimentar da sociedade brasileira, a Luciane Boulardi está aí, chegando a 60% da população brasileira no último inquérito de 2020, relativo a 2021-2022, o que é insustentável, inclusive, pode ser interpretado justamente como resultado desse próprio desmonte da capacidade de inserção dessas políticas, ou o grau de efetividade social das mesmas. Mas, ao mesmo tempo, neste mesmo período, o que nós assistimos? o fortalecimento das instâncias e dos espaços e arenas decisórias do setor agrícola. Eu não gosto de ficar nessa dobradinha agricultura familiar versus agronegócio, porque isso funciona para a mídia, obviamente, mas eu acho que é preciso um pouco sair desses rótulos e problematizar um pouco mais esses conceitos. Mas, independentemente disso, é justamente nesse período que é criado e fortalecido o Conselho Nacional do Agronegócio. É também reformatado o Conselho Nacional de Produção Agropecuária, CNPA. Então, é reforçada a estrutura administrativa do Ministério da Agricultura, inclusive, trazendo para dentro do Ministério da Agricultura o que eram atribuições anteriores do Ministério da Justiça, do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Ministério de Venda Social. Enfim, não é à toa, por exemplo, que a Secretaria de Assuntos Fundiários do antigo Ministério da Agricultura do governo Bolsonaro era pilotada pelo antigo líder da União Democrática Ruralista, que é tudo menos a favor da resolução dos assuntos fundiários da reforma agrária. Enfim, então, você vai ter uma centralização dentro do Ministério, então, comandado pela ministra Tereza Cristina, de políticas e programas que tinham outra identidade, estavam pendurados em uma outra institucionalidade e acabam sendo de certa forma remontados e reestruturados dentro dessa perspectiva do projeto, porque tem um projeto, essa é a questão que você está perguntando, há um projeto que passa pelo fortalecimento, pela construção de mecanismos estranhos àquele outro conjunto de políticas que haviam sido desmontadas. Então, o que eu quero mostrar é que, de fato, houve. Houve fortalecimento dos espaços de arenas decisórias ligadas ao agronegócio, houve o fortalecimento desse setor, inclusive, em termos de exposição internacional, nas arenas internacionais, mecanismos de exportação, e tudo mais, até porque o Brasil passa, nesse período, a exportar mais da metade dos seus bens a partir da produção primária, minerais e agrícolas, uma reprimarização da pauta de exportações de maneira acentuada, e houve também uma centralização desses instrumentos ao nível do Ministério da Agricultura e um esvaziamento dos outros setores ou a sua própria extinção. Então, se nós estamos falando de um desmonte no campo das políticas para a agricultura familiar, meio ambiente, povos originários e alimentação, estamos falando também de uma reconfiguração das políticas para o agronegócio, financiamento, para você ter uma ideia, por exemplo, quase 50%, depende do ano, 50%, 60% do financiamento controlado diretamente pelo Estado financia apenas cinco produtos, soja, café, cana-de-açúcar, por exemplo. Então, você tem uma reconfiguração da estrutura de financiamento agrícola, uma financeirização da agricultura que fortalece não apenas o setor agrícola, estrito centros, mas, sobretudo, o segmento financeiro ligado ao agro. Então, não é à toa que o Bolsonaro cria duas leis. A lei do agro em 2020, lei do agro 1 e lei do agro 2 em 2022, e a lei do fiagro em 2021, que são impulsos violentos na exposição financeirizada do setor agrícola brasileiro no mercado internacional, inclusive. Então, você tem outras reconfigurações, acho que uma boa lembrança que você nos traz. Ainda nessa direção, e dialogando com a bibliografia internacional, eu acho que... Bom, o livro clássico é o do Pearson, que o Alexandre já fez referência hoje de manhã, cujo título falava em desmonte, mas cujo conteúdo falava em retração das políticas de bem-estar social. Eu acredito que Bauer e companhia foram um tanto quanto, digamos assim, deselegantes com o próprio Pearson, que é bem recuperado num outro trabalho do Jensen, para mostrar a atualidade do livro do Pearson 25 anos depois, ou 27 anos agora, mostrando que estavam em jogo, inclusive, as consequências político-eleitorais dessas escolhas relacionadas a esses movimentos de recuo e retração. No caso brasileiro, talvez... Por isso que eu digo que a importação desse arsenal teórico da Europa para cá não deve ser feita sem qualificações, porque, no caso brasileiro, como você reforçou, o desmonte ativo e explícito das políticas é evidente em uma série inumeráveis de setores, enquanto que a caracterização que o NIL, por exemplo, chega num trabalho de 2020 para o contexto de alguns países europeus é muito mais a estratégia de desmonte por default, um esvaziamento orçamentário, mais dissimulado, obviamente, que traz menos prejuízos políticos partidários e tudo mais. Então, eu acho que aqui a gente tem um caso internacionalmente falando, em termos de discussão teórica, extremamente, ao mesmo tempo dramático, mas extremamente importante para esse diálogo. Por isso que eu acho que é importante que esse grupo do INCT, PPED e o IPEA pudessem ter uma ofensiva maior ao nível do debate internacional, porque certamente há um diálogo de igual para igual nessa perspectiva, inclusive no sentido de relocalizar esse framework. E você coloca, também, de uma maneira interessante, como é que vai operar esses processos, os anticorpos. Uma das questões que já foi lembrada, e o livro também traz isso, em outros artigos, é o processo de resiliência burocrática. Então, nós vamos, inclusive, o próprio Alexandre mencionou hoje de manhã o livro sobre assédio institucional, que o Zé Celso publicou recentemente, também vai mostrar muito bem isso, como a burocracia foi, de certa maneira, em alguns casos, de forma muito mais violenta, compelida a operar determinados procedimentos, foi, em alguns casos, bloqueada explicitamente, mas isso não significou, necessariamente, uma desacreditação, por parte desse corpus burocrático, da capacidade de repensar essas políticas num momento posterior, e é o que nós estamos assistindo agora, eu acho. Então, acho que há uma massa importante de conhecimento acumulado e que se fez resistir ao longo desse período de desmonte, que está sendo agora desafiada e acionada, e, obviamente, com muita dificuldade, porque o desmonte foi extremamente acentuado. Mas eu diria que, por exemplo, a Janine Mello, num dos capítulos do livro, vai mostrar, e eu acho que estou de acordo com ela, que talvez o desmonte tenha sido mais factível em políticas cujos arranjos centralizados de formulação e implementação estavam exclusivamente na esfera federal, com baixa capacidade de integração de esferas infraestaduais ou municipais ou mesmo de apoio da sociedade civil, aquelas políticas com baixo grau de consolidação e institucionalização de temas, processos e lógicas de implementação e instrumentos normativos, e as políticas com estratégias de direcionamento centradas na atenção ao indivíduo ou às famílias, sem vínculo e convergência com dinâmicas territoriais, regionais ou coletivos. Então, diria que é um campo de políticas mais suscetível ao desmonte. No caso da agricultura, o meio rural, será justamente a política de desenvolvimento territorial, que é desmontada num piscar de olhos, porque ela não tinha uma estrutura burocrática de peso, ela não tinha um arcabouço jurídico legal que sustentasse, a sua burocracia era formada, eu não diria totalmente, mas em grande maioria pela contratação de consultores via agências multilaterais, tipo o FALP, NUD, ICA e outros, de maneira que desmontar, nesse caso, da política de territórios rurais foi muito fácil. Ela era bastante frágil em termos da sua institucionalidade. O PRONARF, por exemplo, embora tenha perdido um pouco do seu grau de cobertura, mas ele se mantém como uma estrutura de funcionamento, até porque uma boa parte da base de agricultores familiares brasileiros que se empoderou durante a gestão Lula acabou virando bolsonarista e votou no Bolsonaro em 2018 e em 2022. É isso que quero ver um pouco mais de pesquisa, para entender um pouco esse tipo de reconversão política dessa base de beneficiários de programas do tipo agricultura familiar. Não sei se eu te respondi, Célia, mas eu acho que era mais ou menos isso. Só não, na verdade, uma complementação, talvez você concorde comigo em relação a isso, que é essa coisa que você fala da burocracia pública, é a gente pensar a burocracia pública como mais um stakeholder. Isso talvez seja um rescaldo interessante desse processo e da ação coletiva dessa burocracia pública. É, portanto, uma nova função que a gente nunca tinha pensado no passado, dos sindicatos, por exemplo, sindicatos que reúnem membros da burocracia pública e que sejam incorporados incorporados como um dos stakeholders nessa ideia de participação que a gente gosta muito. Vamos pensar como é importante esse anticorpo. Concordo plenamente. Inclusive, acho que há dois anos foi montado um livro justamente por parte da burocracia e das suas associações de representação política ou sindical, diagnosticando o desmonte em vários setores do Estado brasileiro, mas um livro escrito a partir dos funcionários públicos e representantes sindicais. E não era um livro acadêmico nesse sentido, mas extremamente rico para mostrar esses interstícios do processo interburocrático e dos conflitos. Justamente. É consequente. Gente, esse assunto é apaixonante. Tinha uma vontade de entrar na conversa, mas como eu estou moderando, agora eu vou passar... Não, mas tem que ter um mínimo de disciplina aqui. Se eu começar a falar o que me veio à cabeça, acaba com a ordem desse debate. Eu vou passar agora, então, a palavra para perguntas e comentários do público. Então, temos aqui a professora Anacélia que vai fazer as primeiras perguntas. Mas daqui ou de lá tanto faz, né? Acho que lá era melhor, porque fica mais perto de onde está o público. Bom, foi riquíssima essa discussão. Tem muitos desdobramentos. que eu não teria condições de fazer agora, evidentemente, mas que eu acho que tem uma questão que é muito interessante, que me perturbou desde o início da nossa discussão da estruturação do projeto, que era a ideia de desmonte versus desconstrução de capacidades. Isso era uma questão que me atormentava. Porque eu diria, bom, a capacidade não pode ser desconstruída, porque ela é uma capacidade acumulada nos servidores públicos. Então, como é que você trata isso? Uma coisa é o desmonte. O desmonte, acho que está claro, acho que a literatura avança, e é interessante que o caso brasileiro seja tão fora do padrão. Isso lembra um pouco a discussão que nós tivemos antes na história das variedades de capitalismo. Chegamos à conclusão que a nossa variedade não era, não se adequava nenhuma delas e que a gente precisava redefinir o debate, porque o Brasil era diferente no caso das variedades. Agora, estamos no mesmo caso em que o desmonte, a literatura de desmonte não serve como uma luva no caso brasileiro e precisa ser rediscutida. Então, isso eu acho que é uma primeira questão. Nessa discussão de desconstrução versus, perdão, desmantelamento versus desconstrução, me pareceu que o caso da agricultura é um caso fascinante, porque você teve, e aí também essa é uma relação, ilustra uma relação complexa que é entre capacidades estatais desenvolvidas ao longo de todo o período, capacidades estatais e coalizões de interesse. Então, essa questão que foi levantada no início, foi levantada de manhã, foi até pelo Leonardo, que sempre me pareceu complexa, porque eu acho que a gente entende bem o que é desconstrução, perdão, desmantelamento, desmantling das políticas públicas, mas nisso não se relaciona muito bem a questão das capacidades estatais que foram construídas ao longo do tempo, que pré-existem, e o que acontece com o desmantelamento. Então, nesse caso, várias instituições que existiam no setor da agricultura da agricultura, que você conhece melhor do que talvez muita, a maioria das pessoas que eu conheço, pelo menos, certo? Eu acho que você mostrou que esse desmantelamento é, na verdade, uma desestruturação, uma extinção institucional. Acabaram várias instituições que trabalhavam com agricultura familiar, foram extintas, não é um desmantelamento, é uma extinção, uma desestruturação e uma extinção. E aí, elas retomam. No início do governo Lula, elas retomam. E como é possível que, apesar de extintas, elas possam retomar? É porque existe uma questão chamada capacidade, retomam diante de uma nova coalizão política, de uma nova coalizão de poder. Então, as capacidades estatais, perdão, as capacidades estatais estavam lá e não foram destruídas, porque elas podem recuperar-se na medida em que você tem uma nova coalizão. Então, a relação que é extremamente relevante entre coalizões de interesse e capacidades estatais fica maravilhosamente bem exemplificada no caso da agricultura, porque você tem uma capacidade desenvolvida anteriormente, uma capacidade estatal desenvolvida anteriormente, que é estruturante, que é sólida, e aí você desmantela, extingue institucionalmente, mas elas podem se recompor, porque elas não foram desconstruídas ou destruídas, porque elas estão nas pessoas. Então, uma nova coalizão de poder, uma nova coalizão política, permite recuperar coisas que estavam desestruturadas e extintas. E a segunda coisa que você falou, que me pareceu realmente extremamente interessante, é que mudou o conceito de produção familiar. Realmente mudou o conceito de produção familiar. Mas eu me pergunto se também não mudou o conceito ou a tipologia dentro do próprio agronegócio. Porque, de fato, quando você olha, sobretudo se você olha do ponto de vista da coalizão política, você vê uma diversidade que é interessantíssima, que é quase chocante, uma diversidade chocante, sobretudo quando você se pergunta quem são os setores que apoiam, que apoiaram o governo Bolsonaro e que estão aí fazendo todo o sentido de restrição, enfim, que estão se manifestando, como no Agri Show e tudo mais, e os outros que estão numa outra perspectiva, inclusive numa perspectiva de futuro, que não, vamos dizer, que tem alguns problemas com essa representação da agricultura familiar, mas são capazes de aceitar e de se colocar junto em prol de um projeto de nação, realmente, a questão é de um projeto de nação. E uma coisa que eu esqueci de dizer é que, nessa relação entre capacidades estatais, capacidades estatais desenvolvidas anteriormente e as coalizões de interesse, isso fica muito mais claro quando se tem em conta a questão do legislativo, que foi outro ponto levantado pelos debatedores. Então, você não está concordando. Então, fala. Então, fala. Mas, quando você pensa em futuros, fica, como você falou na minha obsessão no momento, fica difícil pensar como que você vai trazer de volta essas instituições pensando em toda a transformação que aconteceu nesse passado recente, com desmontes e retomadas, e como que se avança para o futuro numa situação em que a base tecnológica está mudando de maneira radical. Então, quando você pensa nas novas questões tecnológicas da agricultura, como que vão se comportar esses vários segmentos da agricultura. Então, nesse sentido, é que essa mudança do conceito de produção familiar de um lado e a tipologia da produção do agronegócio precisa realmente ser pensada, porque elas vão afetar enormemente a enorme transição que está acontecendo na agricultura, que é uma transição tecnológica, que é uma transição alimentar, da base alimentar, que é uma transição de, enfim, vai mudar tudo, de fato, vai mudar tudo. Então, realmente, você tem que pensar no futuro, e vai mudar tudo subordinado às questões ambientais que passam a estar no cerne, no centro da discussão tecnológica da agricultura. Sérgio, como é que você prefere fazer... Eu acho que sim. Liliana se inscreveu para fazer perguntas. Alguém mais quer se inscrever? Dá-lhe uma, dá-lhe duas, senão, vocês podem pensar mais um pouco, porque eu me inscrevo. E aí, se quiserem, vocês entram na roda. Sérgio, é uma coisa breve, eu gostei muito da tua apresentação, mas se eu penso, por exemplo, o que eu sei, que não é o mesmo assunto, mas o que eu sei, por exemplo, da literatura feminista sobre pequenos produtores, você, e pegando as coisas que a Célia disse de classe e gênero, como eles estão reestruturando o sistema latifundiário, isso que ela disse, mas isso tem a contracara de desmovilizar, você falou disso, você falou como tirar uma participação dos pequenos produtores, a desmovilização foi oculta, foi oculta através de esses aparentes programas que tinham um nome semelhante e um conteúdo totalmente diferente, isso é uma técnica da narrativa, como você sabe, que deu um efeito muito grande na população brasileira e muito triste, como você disse que muitos deles foram bolsonaristas. Agora, sem pretender que você faça uma nova pesquisa, seria interessante se mover em isso que a Nacélia também falou e você falou, não sei como você chamou, unidades de não sei o que que o Bolsonaro colocou, ver como essa composição dessa pequena produção, se estivesse em Wilkinson, seguro diria, e quão orgânica é, seguindo um pouco que a Nacélia disse que vai mudar a forma de alimentação. Então, que novos produtos vai fazer, como se compõem, parece que na literatura feminista diz que a maioria de mulheres, grupos mais vulneráveis, menos tecnologizados, no sentido de, com menos conhecimento de novas tecnologias, todas essas partes, eu acho que é importantíssimo pesquisar para o futuro. E então, que tipo de participação, como o Lula agora colocou esse negócio do programa participativo do Brasil, que tipo de participação vai se dar a esse grupo que vai ser diferente? E você falou dos indígenas também, então, não sei se foi clara, foi clara? Bom, então, eu vou colocar três pontos, tá, Sérgio? O primeiro é mais um informe. Na verdade, no IPA, que vai acontecer de 25 a 29 de junho em Toronto, já há um painel chamado The Policy Process in Democratic Backsliding, What Have We Learned? cuja mesa é composta pela Michelle, de Saís Silva, segundo o vice-coordenador é o Alexandre, e algumas das pessoas que têm artigos nesses três volumes vão apresentar. Eu sou uma delas. Mas eu acho que isso é um momento de divulgação do nosso trabalho. Eu acho que o coração está naquilo que foi falado de manhã. A gente tem que construir uma agenda para problematizar essa reconstrução. Em que consiste essa reconstrução? Não sei, acho que seria muito mais importante a gente ter eventos como esse para fazer uma agenda de pesquisa daqui para frente e ter esses fóruns internacionais como um registro do Estado da Arte. Eu acho que isso é que vai ser importante. Vai ter a SASE e vai ter o IPSA em julho, que tem uma mesa sobre retrocesso democrático em governo de extrema direita e tem um painel sobre política ambiental. Então, esse é um informe. O segundo ponto que eu queria colocar, que eu acho superimportante, de manhã, o Félix chamou a atenção para o papel do Legislativo como ator de políticas públicas, um ator na arena muito importante. Agora, Célia, e vocês chamaram a atenção e outros pesquisadores também que têm artigos e pesquisas sobre o papel da burocracia, e eu queria falar sobre mais um ator que se mostrou um ator protagonista nessa arena de políticas do retrocesso que é o próprio judiciário. No caso da política ambiental, sem o STF, sem o Ministério Público para o bem e para o mal, a gente estaria em outro lugar se não fosse os focos de resistência e de quase que de contrapeso. Não, isso não. houve algumas medidas do governo Bolsonaro que foram revertidas ainda durante o governo Bolsonaro em 2022, outras que só foram revertidas depois. Mas o fato é que o STF e o próprio Ministério Público se mostraram como atores protagonistas, como é que você vê isso no seu campo. Deixa eu ver. Não, eu acho que eu fico nessas questões. A terceira questão era mais vastas emoções de pensamentos imperfeitos, que é sobre a questão fundiária, que, pelo menos no caso do ataque aos povos indígenas e o ataque às unidades de conservação, no caso da política ambiental, a questão está e sempre esteve no interesse pela terra, no interesse por uma facilitação da apropriação privada de terras, não tem outra coisa. Enfim, só mais um comentário. Isso, isso. Bom, então, alguém mais? Última chance de fazer algum comentário? Então, volta a palavra para o Sérgio. Tem? Então, venha, por favor. Bom, gente, na verdade, eu não tenho muito o que dizer, não. Eu só queria registrar um certo incômodo que eu fiquei na manhã com a fala do meu colega Félix. Você pode se apresentar? Sim, eu sou Luzerinha Aquino, do IPEA. Duas coisas que foram colocadas ali e que eu estou vendo reverberarem, eu acho que elas são importantes. Mas eu acho que a pontuação que ele fez em relação ao peso que o legislativo começa a ter na definição da agenda de políticas públicas no Brasil, isso é algo que a gente tem feito, outros estudos no IPEA mostrando isso, o legislativo tem aumentado mesmo o seu poder de agenda crescentemente, mas isso está no registro de uma certa aspas normalidade democrática, do jogo normal que vimos desempenhando o legislativo por meio de diversos instrumentos, lá de técnica legislativa, de aumento que deu, por exemplo, nas emendas e etc., veio aumentando o seu poder de agenda. Fato. Porém, eu acho que esse é um argumento que serve para a análise do, aspas novamente, da normalidade democrática. A minha discordância em relação ao uso desse argumento para o que estamos debatendo aqui é porque não acho que nada disso que a gente discutiu aqui tenha a ver com um curso aspas mais normal, mais habitual. É incomparável com o debate democratas e republicanos nos Estados Unidos, não é disso que se trata. aqui a gente conseguia falar até certo tempo de uma certa continuidade dos governos Fernando Henrique por governos Lula por um motivo, porque havia mesmo um acúmulo que se refletia em programas que se sofisticavam, em uma agenda que se expandia, em capacidades estatais que se fortaleciam e em redirecionamentos que aconteciam dentro de uma margem que o debate público validava, mas um debate público no meio. O que a gente tem a partir de 2016 é um debate público polarizado, completamente polarizado, que se acirrou a partir de 2018 e 2019. Então, a partir daí, eu acho muito difícil a gente correlacionar o que aconteceu aqui com a reconfiguração política que temos, por exemplo, nos Estados Unidos, com a mudança de governos entre democratas e republicanos. Não acho que é disso que se trata. E prova disso são duas questões, mas eu acho que elas se... Exatamente. Por isso que eu acho que o tema do poder de agenda, eu acho que ele é em contexto, os estudos estão provando isso, mas eu acho que não é essa discussão que se coloca para essa agenda do desmonte. E a evidência disso é o fato de que, das coisas que discutimos aqui hoje e da maior parte que o livro trata, elas não foram medidas aprovadas no legislativo, foram feitas por meio de várias mudanças nos regramentos das políticas, no nível infralegal, sem aprovação legislativa. E, do ponto de vista da democracia, com substituição de atores. Não à toa que várias organizações foram esvaziadas e seu corpo administrativo foi substituído por outras pessoas que não são burocratas de profissão, cuja lógica de atuação obedece a outros princípios, a outra lógica. Então, esse tema também do fortalecimento da burocracia, da burocracia como um ator relevante nesse jogo, eu acho que ele é da maior relevância e a aposta não é em questões ideológicas, não acho isso mesmo, acho que a aposta, no caso da burocracia, continua sendo a aposta iluminista, quase weberiana, quer dizer, exato, é isso, é pessoal formado, pessoas com maior criticidade, com acesso à informação, que podem manipular informações de maneira responsável e transformar, ajudar no processo de transformação de decisões e projetos políticos em políticas públicas. Então, eu só estava com incômodo com essa correlação, porque, de repente, eu vi todo o debate sobre o poder de agenda legislativa aumentada, e eu estou de acordo com isso, e sobre como o legislativo atuou nesse caso, e eu não acho que é disso que se trata, a gente não estava debatendo isso nesses textos, e a maior parte dos textos refletem, inclusive, um processo que se deu alheio ao legislativo. Agora, de fato, é isso, legislativo e judiciário se tornaram atores importantíssimos, e o sistema de justiça como um todo. É importantíssimo na nossa democracia. Mas aí a gente está falando de um registro mais normal. Certamente, o sistema de justiça ganha um papel muito mais relevante quando a gente está falando de um contexto de extremidade. É a retaguarda da nossa república, são essas as instituições. Então, se veem invocadas a cumprir seu papel também no limite. Mas era só o meu incômodo em relação a esse ponto específico. Está bom? Maravilha. Sérgio, você tem o cardápio aí? Eu vou ser breve, dado o adiantado da hora. Mas, primeiro, do ponto de vista do campo teórico, eu venho acompanhando no IPA, quer dizer, o Alexandre já participou de outros eventos, também a Gabriela Lota, e também a Carolina Melhor, com quem eu também trabalho bastante. O que eu acho, Estela, nesse sentido, que, além dessa contribuição nessas mesas, eu acho que nós temos um caso internacionalmente falando extremamente rico do ponto de vista da sua complexidade, e que talvez mereceria um diálogo de igual para igual com o grupo do Bauer, que continua produzindo bastante, obviamente, inclusive no sentido de apontar alguns limites da própria análise que eles vêm fazendo. Acabou de ser lançado um livro ano passado, retrasado, não me lembro. Enfim, e acho que a nossa contribuição teórica, nesse ponto de vista, me parece bastante rica, e esse livro é um exemplo concreto nessa discussão. Agora, as questões que a Liliane e a Anacélia trazem estão extremamente importantes, mas eu queria fazer algumas qualificações. Quer dizer, quando eu disse que a mudança do conceito de agricultura familiar mudou, é a mudança do conceito de agricultura que o Estado passou a utilizar. os próprios movimentos de agricultores familiares, ribeirinhos, extrativistas, quilombolas, inclusive não se reconhecem totalmente na nominação agricultor familiar. É uma disputa, obviamente, interna, mas, do ponto de vista do Estado, quando a gente retrocede ao Fernando Henrique Cardoso, a criação de um programa com essa abrangência deu um guarda-chuva importante do ponto de vista do aparato institucional que ganhou respaldo, inclusive, do Conselho Monetário Nacional ao desenvolver uma política de crédito específica para esse segmento. Mas isso não significou necessariamente que os diferentes movimentos incorporassem essa nomenclatura e mantiveram cada qual disputando seus espaços. a questão é que, no governo Temer para Bolsonaro, com as leis que eu mencionei, essa própria conceituação público-estatal do que o Estado entende por agricultura familiar, além de, digamos assim, enquadrar essa diversidade toda numa terminologia muito mais restrita, ela retirou por conta das novas definições da unidade familiar de produção agrícola, retirou determinados atributos que permitiam a inclusão de um conjunto muito mais diversificado de atores a um acesso muito mais complexo de políticas. Então, foi uma mudança que não se deu, digamos assim, na base dos diferentes grupos de beneficiários, mas uma mudança que se deu na própria estrutura administrativa do Estado, que tem consequências, justamente, e por isso que nós estamos falando de uma espécie de um desmonte sutil, porque, ao mudar esta configuração, você desassocia ou desacopla um conjunto enorme de beneficiários a um seleto grupo de políticas públicas. por exemplo, eu não conheço por exemplo, a quem? Sim, por exemplo, você tocou na questão de gênero, por exemplo, você tinha várias políticas anteriores destinadas, por exemplo, a mulheres rurais, a jovens rurais, quilombos, você tinha políticas destinadas à população agropecuária no semiárido, então, você tinha políticas, digamos assim, de caráter mais identitário, que estavam desenhadas nos grandes programas governamentais pendurados no MDA. Essa diversidade se perde, até porque há um discurso explicitamente contrário a esse tipo de recorte por parte do governo Bolsonaro, pelo menos. Não, totalmente, estou dizendo um pouco a radiografia que foi feita no período compreendido aqui pelo livro. Da mesma maneira, brasileira, quer dizer, o conceito de agronegócio, na realidade, ele é bastante elástico e é bastante disputado, mas ele aparentemente tenta se colocar como uma espécie de rótulo, meio que homogenizador da agricultura brasileira, quando não é, de fato. Dentro do mesmo setor agronegócio, há uma série de divisões que a gente pode depois trabalhar isso, mas que eu acho que quem muito bem trabalhou essa direção foi o Caio Pompeia, no livro que a tese doutorado dele revista, que é A Formação Política do Agronegócio, publicado em 2020 ou 2021, não me lembro agora. E esse texto que ele vai escrever na revista Piauí, que eu acho que é bastante elucidativo da ideia do agro-bolsonarismo. Agora, é importante, sem entrar nessa questão do poder legislativo, mas eu só queria mencionar aqui, quer dizer, a capacidade desse segmento em fazer-se representar no Congresso aumentou muitíssimo. Então, a Veja que está nas bancas, a revista Veja que está nas bancas, é a capa da revista dessa semana, vai mostrar claramente que dos 512 ou 13 deputados, 300 integram a Frente Parlamentar da Agropecuária e dos 81 senadores, 40. Ou seja, as medidas que o governo Lula pensa em implementar terão que ser naturalmente negociadas com esse Congresso, onde o ministro da Agricultura já se declarou no programa Roda Viva de três semanas atrás, contrário, por exemplo, às teses do Marco Temporal. Falou abertamente isso. Enfim, mostrando que dentro do próprio governo há uma divergência em temas estratégicos e sensíveis e que o próprio ministro atribuiu como natural, porque a ministra do Meio Ambiente pensa de um jeito, o ministro da Agricultura pensa de outro. A favor do Marco Temporal, desculpe. só faltava ser contra, mas, enfim, a favor do Marco Temporal. Então, nessa direção, falo de uma maneira muito tranquila, mas expressa um pouco que essas pautas na reconstrução das políticas vão passar por uma discussão acirrada dentro e fora do Congresso, incluindo aí o poder legislativo e o poder judiciário. mas isso tudo para dizer que nessa reconfiguração dos diferentes setores, eu acho que a agricultura está pautada por dois grandes eixos estratégicos, que é sustentabilidade e soberania alimentar. Quer dizer, como é que pode um país onde 60% da população encontra-se em segurança alimentar, ser, supostamente, o campeão da produção de alimentos, aspas, internacionalmente falando. Enfim, então, qual é o dilema que está por trás desse processo e que mudanças estão em curso nessa direção para reconfigurar esse estado de coisas? A Nacélia lembrou bem que uma dessas mudanças é aquela do campo das inovações tecnológicas. Então, eu diria que uma das, não expus hoje aqui, mas uma das políticas que nós examinamos também, que foi desmontada, foi a política nacional de agroecologia e produção orgânica, a PNAPO, e, consequentemente, as esferas que a compõem, como o KINAPO, etc. Que onde está uma discussão importante de transição ecológica, de transição técnica e ecológica condizente com essa pauta soberania alimentar, sustentabilidade. Enfim, mas isso foi desmontado. Então, eu acho que é uma questão também de recuperar essa capacidade, inclusive da produção de bioinsumos, enfim, um conjunto amplo de ferramentas que agora ganham uma dimensão muito maior com o processo de digitalização da agricultura. Enfim, então, eu acho que essa questão tecnológica da produção, da comercialização e da informação, elas estão na agenda, propriamente dita, dos diferentes setores. Agora, para que lado você vai? Qual é o seu entendimento de sustentabilidade? Qual é o seu entendimento de segurança ou soberania alimentar? É o que está, de fato, em jogo, porque a sustentabilidade é defendida desde, por exemplo, Marina Silva ao Blairo Maggi. Enfim, mas de que sustentabilidade nós estamos falando efetivamente? Eu acho que nesse ponto de vista a capacidade de escuta, de participação nos diferentes campos e arenas de diálogo, inclusive o próprio legislativo, é fundamental. Daí a retomada que vem sendo feita gradativamente das arenas e conselhos e colegiados que foram desmontados, salvo aqueles que continuaram existindo por força de lei, mas um conjunto enorme de outros e que, no meu caso, aqui, do setor abordado, existiam e eram fundamentais, somente agora estão sendo objeto de reconstrução. Então, essa questão da participação social, do espaço de diálogo, governo, sociedade civil, eu acho que ela é fundamental nos mais variados setores, especialmente dando margem a outros atores sociais que não estão devidamente representados no parlamento brasileiro. Bom, era mais ou menos isso. Muito obrigada, Sérgio. Eu vou pedir, então, que o nosso coordenador, Renato, conclua essa sessão para a gente, que foi tão rica e tão promissora em novos projetos. Não vou concluir de maneira substantiva, acho que uma série de questões foram levantadas, mas que eu acho que talvez seja importante, Ana, a gente organizar um outro seminário em que a gente trate dessas questões de reconstrução institucional, porque são aspectos que estão sendo levantados aqui. Eu gostei muito da intervenção de manhã, que chamou atenção para a questão do legislativo, porque, embora seja, digamos, uma instituição que é bastante abordada em estudos da ciência política, eu não vejo muito uma preocupação com a ideia de retomada de capacidades, possibilidade de intervenção de uma forma positiva voltada ao desenvolvimento. A literatura, a discussão na ciência política estrito senso trata muito de questões internas ao legislativo que não dizem respeito a essas implicações mais amplas. Então, o que eu sugiro é que, em um outro seminário, a gente volte a tratar esse tipo de questões, fugindo um pouco da agenda da ciência política estrito senso, chamando a atenção para problemas que eu acho que têm a ver com a questão do desenvolvimento, que eu acho que são questões que são extremamente importantes da gente abordar. E a outra coisa que eu gostaria de falar é que, na verdade, agora, daqui a duas semanas ou menos, a gente vai ter um outro seminário em Brasília, junto com o pessoal do IPEA, em que algumas dessas questões, eu imagino, vão ser também abordadas. quem estiver disposto a se mobilizar para ir a Brasília, essa conferência vai ocorrer exatamente no dia 23, no IPEA, em que é fruto também, digamos, da atuação do nosso INCT na colaboração com o IPEA. Uma boa sugestão de quem estivesse disponível para ir, é muito bom, mas faz sentido que é uma continuidade desse debate. Entraria esse debate para o dia 23, que vai ser um pouco diferente. Tem outras mesas com outros temas abordados nesse mesmo livro 1. Então, não mais é isso, agradeço a presença de todos, de todas, muitas pessoas que gostei muito de encontrar por aqui, mesmo depois da pandemia, a gente se acostumou a trabalhar em casa, então fica difícil retomar, fica difícil retomar. Aliás, uma das questões que eu vinha conversando quando saímos do almoço diz respeito a essa questão das redes sociais, na ocupação do Estado pelas redes sociais. Eu tenho um orientando que acabou de fazer uma tese excelente nessa direção. não é o Iago, Iago, sim. Então, eu acho que é um estudo, é uma área interessante da gente abordar, porque mudou completamente a característica da atuação do Estado, e até a nossa vida pessoal. Eu não sei como é que eu vou fazer o dia que eu tiver que retomar as aulas presenciais em uma na série, lá no Colégio Brasileiro de Autos Estudos. vai ser difícil. Eu acho que eu só vou operar na base do iPad e do computador. Mas, então, é isso. Muito obrigado. E a gente, então, vai ter uma outra oportunidade para fazer um seminário discutindo esses aspectos se a Ana Sérvia topar. E ela topa. Eu sei que ela topa. Não, não tem a experiência que a gente não... Obrigada. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto